Bonita, né? É, sua casa tem que ser bonita assim. Com os móveis da planejamento, sua casa vai ser muito bonita, com certeza, não é, Marco? Com certeza. Detalhe, detalhe, tem que ter um detalhe especial na sua casa, você que vai fazer isso. E aqui a gente tem qualquer peça que você precisar. Olha essa peça, olha que recaminha maravilhoso. Esse recaminha é lindo demais. Acabou de chegar lançamento, você pôr na sua casa. Eu gostei muito dessa mesinha. Você mostrou, Carioca, quando você saiu da estátua? Olha que mesa bonita, olha as pernas dela, que coisa diferente, né? Muito bonita. Misturou, né? A madeira com a madeira. Não, e essa mistura de estilo está se usando bastante. Inclusive, a gente pode observar nesse ambiente de sala, olha como está bonito, está clean, sóbrio, clássico, tudo ao mesmo tempo, né? Transformando o ambiente em uma coisa super agradável. Você viu? Misturou a franja com a mesa em imógnio na cor natural dele. Agora, gente, tudo isso unido a um bom preço e a uma facilidade de pagamento que a planejamento realmente tem. E o principal, Claudia, não mudou nada. O pessoal aumentou juros por aí, aumentou valor, taxa. Aqui, continua tudo igual. Para dar uma ideia, eu quero que o Carioca mostre essa sala pessoal. Essa sala sempre esteve na promoção e ela vai continuar. A mesa com as seis cadeiras em ferro, para você escolher a cor do ferro. Dez pagamentos de R$ 179. Muito linda. É só aqui na planejamento que você encontra a qualidade com esse preço. E aquela cama ali que eu gosto, hein? Quanto custa? Dez pagamentos de R$ 99. Quem conhece a planejamento sabe que essa cama está há muito tempo. E vem cá, vem cá, tem mais. Vão andando, tem mais coisa, né? Vai continuar, vem cá. Vou dar o colchão de presente. Se comprar a cama de 1,60 por 2, vai ganhar o colchão de espuma de presente. Então vai, de segunda a sexta-feira, qual é o horário que funciona? Até às 19h30. No sábado. Sábado e domingo até às 19h. Endereço dessa loja é a rua Cantagalo. Rua Cantagalo, 1886. Tem também na rua Joaquim Floriano, 931 Lário Itaim. E na Avenida Salim Fala Maluf, 3007, também aqui no Tatuapé. Telefone, Marcos. A gente não fecha nunca. Anota o telefone 822-5909. Planejamento para você. Nota 10 sem aumentar nada, hein? Ó, dá uma passadinha aqui porque está campeão na promoção. Eu tenho certeza que você vai fazer bom negócio. Você vai adorar. Pode vir.